Valéria Cristina, sempre assisto suas lives, mas não tenho forças para começar. Vamos ajudar, Valéria? Vou te ajudar, Valéria. Valéria, você vai pegar um papel e uma caneta e você vai escrever tudo o que você está perdendo por não começar. Você vai escrever tudo o que você está perdendo. Você vai colocar assim, ó, eu estou perdendo noite de sono, já tem meses que eu não sonho mais, eu não posso comer uma pizza no final de semana, eu choro. Eu perdi vontade de viver, porque quem está com dívida em geral, vive, carrega o desânimo nas costas. Você vai anotar tudo o que você está perdendo. Só que aí você vai ter que fazer um outro exercício. Você vai ter que anotar do outro lado, divide a folha no meio, você vai ter que anotar quais são os ganhos secundários que você tem de não começar. E esse é um papo de coach, tá? Tem gente que não gosta muito desses papos de coach, mas todas as vezes, Valéria, que você fica numa situação ruim, tem uma frase que diz assim, ó, a merda é ruim, mas ela é quentinha. Eu lembro que eu escutei isso a primeira vez e fiquei com a raiva, por quê? Às vezes a situação está ruim, mas não está ruim o suficiente. E uma pergunta que normalmente me ajuda nessas situações é falar assim, como é que vai estar a minha vida daqui três anos se eu continuar acomodada do jeito que eu estou? Como é que vai estar a minha vida daqui cinco anos se eu continuar acomodada do jeito que eu estou? E eu vou te dar um exemplo, Valéria. Ontem eu fui no supermercado, eram umas quatro horas, e eu feri a minha regra, né? Eu fui no mercado com fome. E aí eu fui no Big Lar, que é um mercado gostoso aqui de Cuiabá, e aí eu falei assim, ai, que vontade que eu estou de comer um pão francês com mortandela. E aí eu estou em processo de emagrecimento agora, né? E eu podia comer. Ninguém ia saber, minha nutricionista não ia saber, minha médica não ia saber, eu ia comer um pedaço de pão com mortandela. E nessa hora, Valéria, a vontade de mudar estava lá no chão, né? A minha vontade era comer pão com mortandela. E aí eu comecei a pensar nas vezes que eu tento levantar o João Pedro, que já está com 12, 15 quilos e eu não consigo porque minha coluna está sem músculo. Às vezes que eu quero botar um vestido mais justinho e eu não posso porque eu estou com o pneuzinho aqui do lado. Às vezes que eu me vejo numa foto e num vídeo e não gosto do que eu vejo, e eu estou falando de emagrecimento aqui. Então, assim, emagrecimento lembra estética e tal, mas emagrecimento pra mim já não é mais uma questão de estética. Eu estou com 33 anos, eu sinto uma diminuição de qualidade de vida por estar com 10 quilos, 15 quilos acima do peso. Então, Valéria, quando a gente está com algum problema na vida da gente, eu posso te falar, eu tenho vários ganhos secundários por não cuidar da minha alimentação. Inclusive, eu sigo com vontade de comer pão com mortadela. Eu tive que comprar pão fit e fazer um pãozinho com ovo pra matar a minha vontade de comer pão que eu estava. Mas eu não comi pão com mortadela. Então, são momentos da nossa vida que a gente precisa se tornar adultos e assumir a responsabilidade das nossas escolhas. Se viver com dívida não é mais a vida que você quer, você vai ter que encontrar dentro de você os motivos e os gatilhos pra te impulsionar nesse resultado. Então, eu estou aqui contando uma coisa trivial do dia a dia que aconteceu ontem comigo. Eu fui no mercado com fome. É a receita pra você meter o pé na jaca. E eu consegui sair do mercado só com o que eu tinha feito lista pra comprar, que é uma premissa de educação financeira, e não ceder o meu impulso de comer algo fora da minha dieta. E isso é um detalhe, mas eu faço essa escolha todos os dias. Assim como sexta-feira eu escolhi beber. E tudo certo, foi o que eu escolhi. Então, eu entendi que ao escolher beber uma cervejinha eu tava jogando o meu resultado um pouquinho mais pra frente. Mas foi só aquele dia. Eu não ia furar a dieta na sexta, furar no sábado, furar no domingo e assim sucessivamente. Então, às vezes não tá doendo o suficiente. Por isso que você não tá agindo. E eu espero de verdade que você consiga fazer esse exercício. Porque não estar agindo tem ganhos secundários. Então, se eu comesse o pão com mortadela ontem, eu ia ter um ganho. Inclusive um ganho maravilhoso. Porque pão com mortadela, ó, delícia. É meu ponto fraco. Mas eu ia ter uma perda também. E aí vai chegar um momento que você vai ter que escolher qual difícil que você quer. O difícil de continuar com o problema. O difícil de resolver o problema. Porque difícil os dois é. Então, eu sempre ando escolhendo lidar com o difícil de resolver o problema. Porque isso é ser adulto responsável pelo que eu quero pela minha vida. E é um papo meio puxado esse. É um papo que às vezes parece que eu tô sendo um pouco dura aqui. Mas é o papo que eu gostaria de ouvir quando eu tava na sua situação procrastinando de começar a resolver. Tá bom? Espero que te ajude. E aí Tchau. 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 Tchau.